...nessa faixa da torcida do Ceará lá em Goiânia. Meu amor, hoje não dá, tem jogo do Ceará. Feliz dia dos namorados. Acho que a namorada desse torcedor não deve ter gostado muito do recado não. Mas ele certamente adorou ver o Thiago Humberto colocar o Ceará na frente do Atlético Goianiense. 1 a 0. Mas assim como no jogo do Botafogo, o time da casa também virou. Anselmo de cabeça deixou tudo igual. 1 a 1. Adriano marcou da virada. 2 a 1 Atlético. No segundo tempo, Bida fez o terceiro. E Anselmo, o quarto. O segundo dele no jogo. Atlético Goianiense 4, Ceará 1.